G2ray.com, compra jogos baratos em segurança e usa o código RAFELLION para obter mais de 3% de desconto. Aproveita! Olá pessoal, daqui o Rafael Lion e hoje trago-vos Left 4 Dead 2. Estamos aqui no modo de busca, ou seja, nós infectados, um jogador pode ser infectado ou pode ser um ser humano, e temos que tentar impedir que os seus humanos conseguem buscar um objetivo, conseguir um objetivo. E estou na companhia do quem? O Sr. Crosshair! Ah, olá, está tudo bem com vocês? Que bonito! Ai, deixa-me ficar com a capa! Ai que bonito, gosto muito de jogar com a capa. Eu sou, basicamente sou um zombi, corto bem deste zombi. Pronto, o que é que eles têm que fazer? Basicamente, como podem ver estes, estes, estes combustíveis que estão ali, eles têm que pescar, pronto, é um modo de busca. Ok, vamos lá então ter que colocar o Sr. Crosshair para matar, vai ser muito fácil. Exatamente. Então, ah preciso agachar, não sabia? Não sei, tu vais morrer! Espera aí, mas tem que ir para o Sr. Crosshair? Está... é uma tabla sim. Não sei. Não sei. Toma! Apanhei-te! Ai! Ai! Graças! Oh! A amilorio! Loop! Que estupidez! Hahahaha! Prepara-te para infeliz posições! Ai! Vou te matar, vou te, vou te, vou te matar Olha o cross, olha o cross, olha o cross Olha o cross, olha o cross Zombie é no bosta, eu quero outro zombie Não dá pra trocar de zombie? Ah, não, acho que é o próprio jogo de Procket Ah, got it Bora, 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 bora Bora Eita Eita Eita, que medo Ai, meu deus Que delicia Vamos, vamos, vamos Isso Reload Olha o cross Reload Reload Não sou eu não, sem engana Tom Oh cross, pode esperar Ei, acerto Muito obrigado Deixem-me trabalhar Ei, não, 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 não Hahah, quase que tu matava Ok, vamos esperar 2h depois Ok Onde está o coisa? NÃO 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 N Kross? Kross, onde você está? Como é que você está? Por que você está? Ah, aqui você está Kross, aqui você está! Vamos Kross! Não! 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 Não, Kross! Mete, mete, mete! O que? Nunca estou com pontuação! Ah, já foi tarde, é verdade! Pronto! Muito melhor! Oh meu Deus, por que eu não posso aqui? Lol, Lol! Aqui! Vamos, vamos, vamos! Ajuda, ajuda, ajuda! Vamos lá, vamos matar todo mundo! VEM! Eita! 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 Muito obrigado! Estás a ver? Estas são pessoas... Gentis! Pronto, ainda que está o... Ainda não verteste a gasolina? O gajo! Não, tipo, de repente agora desapareceu, mas nem que está o gajo! Não sei! Caraca! Desempate! WTF, por que que eu estou a monstro? Não sei! Vamos, 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 vamos! Ah, não, não! Desculpa! 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 Não é o Sora que eu conheço? Pede desculpa a um zombie! Não, não, não! Filha da puta! Yes! Ha ha ha! Cross, eu não sei nem fazer o que, Cross? Não é eu? Não é, mas tu! Cross! Ei, eu estou sempre a falhar isto! Ai, 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 não, para, para, desculpa, desculpa, desculpa! E graças! Muito easy! Vai ser agora! Pronto! Pront... Ah tá! Vai ser agora! Vai ser agora! Vai ser agora! Vai ser agora que eu vou ganhar! Não, 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 não! Chupa-mos! Bonito! Por que que a gajoína tem que estar tão longe? Ah, não tinha que agachar, pois é, esqueci-me sempre que este zumbi precisa agachar para atacar. GG! Pô, amics. No último segundo! Bem, apetador, chegado por aqui, o Crosshair ganhou. É, espero que tenham gostado. Se querem mais de 10 partidos, digam-me nos comentários, deem like para o apoio, ediciem os vídeos aos favoritos, também sigam as redes sociais, também vão checar o canal do Crosshair, que eu recomendo mesmo, é uma delícia, é de tomar suco de laranja de manhã. Se inscreve que eu não é inscrito no canal para não perder nenhuma atualização e também para potecer a nossa família dos portadores, é, estou muito obrigado por assistir e fica bem e até à próxima!